Acidentes com gás de cozinha são bem comuns. Para evitar, alguns cuidados devem ser tomados. Um deles, e que muita gente não sabe, é que a mangueira que liga o fogão ao botijão tem validade de 5 anos e deve ser trocada quando esse prazo vencer. Outro aspecto importante de a gente frisar aqui em relação a como montar esse kit. É evitar que essa mangueira passe por trás do fogão, que ela fique passando por trás do fogão. Para evitar o que? Que o fogão aqueça essa mangueira e ela venha a derreter e acontecer algum vazamento. No sábado passado, um idoso de 60 anos teve 70% do corpo queimado depois que um botijão de gás explodiu dentro da casa dele. Ele não percebeu que o botijão estava vazando. Acendeu um fósforo e foi aí que aconteceu a explosão. O homem é vendedor de pamonhas em Anápolis e foi encaminhado para o hospital da cidade. A mulher dele também estava na casa e por muita sorte não se feriu. Caso o vazamento já esteja acontecendo, os bombeiros orientam a ventilar a área. Abrir janelas, portas e evitar acender luz, algum fósforo, isqueiro, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente nunca sabe, na verdade, a quantidade de GLP de gás que encontra no ambiente, acumulado no ambiente. Hoje o corpo de bombeiros tem um kit multigás que ele chega no ambiente, ele consegue detectar se aquele ambiente está propício à explosão ou não. Mas o cidadão comum não tem. Então, vamos lá.